Subindo aqui Vai atirando ai que eu vou atirando Deitei um, deitei um Hehehe, vai bubão Porra Meu filho já matou o bichinho dele já Acho que meu filho matou o seu Tinha que achar chudão Tem chudinho Ah, achei chudinho Ah, não to com uma outra Que boa Oh, só tem nós dois E mais um Nossa Se mais um for filha da puta Fudeu O manto é distante desse cara ai Ah, ai carai, meu Deus Ó Vamos lá Bom que não vai ter muita coisa Vai ta aqui em baixo Não Ah não, a máquina não ta aqui Vamos ficar aqui ó Aqui ó Não é não Ah, ta aqui em cima Assim ó Ah, atira nisso Aqui ó Não, onde ta nem? To aqui atras Vamos lá Que bom Um 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 Ah, cp, cp, cp Ah, cp Vão cair nas nossas costas Tô lá dentro do barraco aqui, ó Tô aqui em cima Carrega as armas Abri Toma Aí, carai Primeiro de atacou, avô Tchau 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 Tchau